22 de agosto, dia do folclore, sabia? É hora de conversar com um profissional que trabalha com o folclore brasileiro, mas ele propõe algo diferente, ir além do imaginário, de mitos e lendas. Para isso, ele recria e propõe novos significados para as histórias da nossa cultura. Conversamos agora com o ilustrador Anderson Alvaz. Bom dia, Anderson. Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo certo, é um prazer poder estar conversando contigo sobre folclore brasileiro. Eu queria saber qual é o diferencial do teu trabalho, para onde caminhamos esse ir além? Então, a ideia do Folclore BR, eu criei esse projeto em 2013, o Folclore BR, uma nova visão, que a ideia era justamente tirar o folclore só de falar de mitos e lendas. E essa relação que a gente tem também com o folclore ser algo infantil, que muitas vezes ele é passado nas escolas e isso fica na gente como algo daquele momento. E a ideia do projeto é sempre trazer esse debate para amplificar isso e falar disso no nosso dia a dia, falar de simpatias, falar de superstições e várias coisas, danças, músicas e coisas que fazem parte do nosso dia e estão ao nosso redor o tempo todo. E muitas vezes a gente acaba colocando isso como algo menor, ou algo que está lá no interior, ou algo que é só do Nordeste, aquelas questões regionais e tal. E não, o folclore está na cidade, está ao nosso redor o tempo inteiro, faz parte, muita parte da nossa cultura e a gente precisa tratar melhor essas questões. E o uso da cultura pop, né? Nesses fenômenos da cultura pop, de super-heróis, de animes e coisas que a gente está consumindo bastante, inclusive na internet, através de memes e outras coisas, usa essas ferramentas para amplificar e chamar ainda mais a atenção das pessoas para esse debate cultural que é tão importante e tem tantas camadas também que a gente acaba deixando de lado e ficando um pouco carente de algum debate mais aprofundado. Então, tem podcast, tem vídeo, tem lives e um monte de questões nas redes sociais. Em todas as redes sociais, você procura arroba folclore.br, você vai encontrar o projeto lá. E é justamente essa ideia, de mastigar isso e deglutinar isso de outra forma, né? Fazer, amplificar ainda mais esse debate e tirar ele daquele lugarzinho ali que a gente acaba deixando de canto ali no nosso dia a dia. Agora, fiquei curioso, os personagens que vocês recriam, por exemplo, como é que está sendo esse trabalho? Então, a ideia também é sempre buscar os personagens mais famosos do folclore brasileiro e ressignificar eles mais sempre lembrando ali das questões, do nosso dia a dia, também trazendo elementos da nossa cultura, elementos da nossa cozinha, da nossa casa. Então, a ideia também com o Folclore BR é amplificar também esse nosso alcance, né? Então, eu vou falar isso em animações, eu vou falar isso em quadrinhos, eu vou falar disso em vários outros aspectos, né? Essas imagens que vocês estão vendo agora da animação Eu Sou Caipora, A Menina e o Poder das Matas, que é uma animação que está sendo produzida ainda, ela faz parte aí do nosso projeto, do estúdio Mutua, que a gente está trabalhando, ela foi financiada através de financiamento coletivo. Então, a força das pessoas também querendo esse tipo de produção, fazer essa produção funcionar no Brasil, ainda mais em campo de animação 3D, pensando numa questão ainda com software livre, então, em questões ambientais. Então, assim, são projetos bastante grandes, com ideias muito ambiciosas e independente, né? Fazer isso de forma independente também é bastante complexo e aqui, mas a gente gosta muito de falar de cultura, né? Então, eu gosto muito de pegar esses lances. Sempre importante. Anderson, muito obrigado pela tua participação. Rapidamente, como é que o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês? Então, no site folclorebr.com, você encontra todos os links lá, é bem fácil de encontrar todas as informações sobre projetos, você busca arroba folclorebr nas redes sociais, que provavelmente a gente lá, folclorebr, uma nova visão, pode buscar aí pelo Google, pelas redes sociais, é bem fácil de encontrar e você me encontra em awvas, arroba alpais. Perfeito. Muito obrigado, Anderson. Bom dia pra você, cara. Obrigado pelo bate-papo.